Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, quero mostrar um trabalho meu aqui É uma música Amor e Sexo, viu gente? Se vocês gostar, compartilha esse vídeo Escreve, manda seu comentário Se você gostou ou não Viu gente, curte aí, viu gente? Compartilha essa música Que é uma música minha, composição minha que eu fiz, viu gente? Eu vou ficar muito feliz e agradecer por vocês, tá ok? Amor e Sexo Quando eu te conheci Eu peguei as suas mãos E senti seu coração A sua boca de batom Os seus beijos tão molhados O seu corpo tão suave Só meu Deus, quem sabe Eu ali Do seu lado tão apaixonado Vamos fazer amor Eu e você Vamos fazer É pra valer Pode ser na cama Pode ser na cozinha Pode ser na sala Pode ser no sofá Eu quero só você E com você É sexo pra valer É sexo pra valer Com seus beijos Com seus beijos tão molhados Com seus beijos tão molhados Com seu corpo tão suave Só meu Deus Só meu Deus que sabe Eu ali Do seu lado tão apaixonado É sexo pra valer Vamos fazer amor É sexo pra valer Ou pode ser na cama Ou pode ser na cozinha Pode ser na sala Ou pode ser no sofá Eu quero só você E com você É sexo pra valer Eu quero só você Alô galera Se vocês gostaram dessa música E aí